Antes de decidir construir um gerador eólico aplicando-lhe um alternador de automóvel, liga a ignição do seu carro e verá que o motor ao ralentir atingirá as 1000 RPM. Com um pouco de aceleração o motor chegará com facilidade às 10.000 a 4.000 RPM, mas pode atingir as 6.000 a 7.000 RPM. Acha que conseguirá atingir rotações tão elevadas como uma maquineta caseira tocada pelo vento? Talvez seja possível, com ventos tempestuosos, aproximar-se das 1000 RPM que correspondem ao ralentir dos veículos. Mas quanto tempo duraria isso? O que acabaria primeiro? A tempestade ou o seu gerador? Mas, admitindo que a máquina aguentaria com ventos muito fortes, a rotação atingida seria suficiente para produzir energia suficiente para carregar uma bateria? Não. Não me parece. A minha opinião é que um alternador de automóvel não serve para produzir energia rodada pelo vento. Mas, então, que tipo de gerador usar? Tenho lido textos e assistido a vídeos mirabolantes sobre as mais improváveis máquinas eólicas que produzem energia tão bem com os geradores mais improváveis. Para além do já mencionado alternador, aparecem motores de impressora, dinamos de bicicleta, motores de DVD, motores de ventoinhas e até motores de carrinhos de brincar, etc. Não duvido que se consiga produzir alguma energia com esses geradores, mas se ouvir alguém dizer que é fácil, duvide. O que foi fácil para outros pode não ser fácil para si, assim como também não o foi para mim. Se alguém conseguiu essa proeza, a quantidade de energia produzida foi certamente muito pequena e se pensou que poderia dispensar ou mesmo diminuir o fornecimento de eletricidade da rede, é melhor esquecer esses pormenores. Na minha opinião, é possível construir um pequeno gerador caseiro, aplicando-lhe um pequeno motor que produza a baixas rotações, mas mesmo assim será necessário ter ventos de feição e apenas como experiência didática, nunca para armazenar energia em baterias, pelo menos para grandes consumos. Desde 2005, tenho feito várias experiências com diversos geradores e, passados 15 anos, acabei por chegar à conclusão que não vale a pena perder mais tempo com isto. Depois de ter modificado um alternador de automóvel colocando-lhe imãs permanentes, ficou a funcionar muito bem, mas que precisa de rotações elevadas para girar energia suficiente para carregar uma bateria de 12 volts. Não desisti e fiz um multiplicador de rotações com peças de uma barbadora para que conseguisse atingir essas altas rotações. Verifiquei que isso também não resulta, porque para o gerador girar mais depressa, é preciso mais esforço da turbina e isso é inviável através do vento. Basta imaginarmo-nos a conduzir uma bicicleta para ficarmos com uma ideia de como o esforço aumenta quando utilizamos o sistema de mudanças para que com o menor número de voltas da roda pedaleira se imprima mais velocidade à máquina. Deste modo, um alternador nunca poderá servir para girar a energia movimentada por uma pequena turbina acionada pelo vento, tal como o faz num automóvel, pois aqui o alternador é movido pela potência de um motor de explosão, nada comparável à força exercida pelo vento nas pás de uma pequena turbina. Depois de todas as experiências que fiz, decidi que o melhor é pensar em outros projetos. O canal não vai acabar e vou continuar como sempre a falar a verdade, não ocultando nunca o que correu mal. E aí E aí